Em dezembro, foi inaugurada essa obra do governo Jacques Wagner, doutor Sola era o secretário à época, e doutor Evaldo foi o prefeito responsável por essa grande inauguração. Um momento histórico que estamos celebrando aqui nesse momento. Daí por diante, meus amigos, um grande ciclo virtuoso começou a ocorrer nessa região. E a gente lembra mais uma vez que a inauguração de um hospital, como hospital regional, muda a realidade do Recôncavo, mas não somente pelo fato de ter unidade hospitalar. É necessário a gente observar a quantidade de empregos diretos e indiretos que são gerados, é necessário observar a mudança na economia local, e precisamos também perceber a grande mudança de vocação do município. Santo Antônio Jesus passou a ser um polo de saúde na Bahia. Uma unidade nesse porte atrasse profissionais especializados, serviços de ponta, e com isso gera uma nova demanda, novos moradores, novas edificações. Doutor Alain poderia ter ido para qualquer lugar no mundo. Hoje vive em Santo Antônio de Jesus com sua família. Doutor Danilo se desloca toda semana para exercer as suas atividades aqui no hospital regional. É o cirurgião que mais opera no hospital regional. E eu tenho um grande orgulho de ser amigo dele. Em sequência, naturalmente, nos debruçamos a refletir sobre os dias atuais. Nosso HRSAG é uma das mais importantes ferramentas da Secretaria de Saúde do Estado, e isso não sou eu quem está dizendo. Esses números estão postos pela própria Secretaria, e isso é amplamente divulgado. A gente tem orgulho em dizer que nessa região da Bahia, o orto-trauma não é um problema, e não precisa ser da área de saúde, não precisa conhecer muito de saúde, para entender que o orto-trauma é um problema global. São mais de 300 procedimentos cirúrgicos mensais somente nessa especialidade. Somos hoje uma unidade madura, temos serviços coesos, fluxos bem definidos. Evidente, doutor Euvaldo, que estamos muito longe da perfeição, e nós não temos compromisso com o erro. A busca constante de aperfeiçoar processos, humanizar cada vez mais o atendimento, e produzir os melhores resultados para a nossa comunidade, é o nosso norte. Somos um hospital-escola. No HRSAG, os nossos alunos têm as ferramentas e os orientadores para que se tornem os próximos prestadores de serviço daquela mesma unidade. Graças a isso, presidente Chico, doutor Euvaldo, demais membros dessa casa, e posso dizer que o HRSAG constrói a sua própria mão de obra. Hoje, o nosso recôncavo praticamente não tem dificuldade em contratar médicos. Isso é uma coisa digna de nota, porque nós estamos formando aqui os profissionais. E vou além. Estamos formando os profissionais e estamos especializando esses indivíduos. Porque temos também no hospital residência médica, de clínica médica, ortopedia e cirurgia geral. Então é com alegria que eu compartilho com toda a comunidade a informação de que nós já temos especialistas trabalhando conosco, que foram nossos alunos na Universidade Federal. Ali, senhoras e senhores, entre aquelas paredes, passando entre aqueles enormes corredores, homens e mulheres se dedicam todos os dias para o seu vizinho, para o seu irmão, ou para que aquela pessoa mais próxima tenha o melhor tratamento possível. Isso porque o HR-Sage tem uma característica muito particular em relação aos hospitais por onde já passei. Guardamos conosco o jeito afetuoso do interior. Esses homens e mulheres deixam diariamente suas casas, deixam suas famílias para cuidar dos seus iguais. Seja mantendo o piso brilhando, que é uma grande marca do hospital, ou até mesmo o doutor Danilo Viana fazendo intervenção cirúrgica minimamente invasiva por vidro e laparoscopia. E é graças a isso, graças a essa peculiaridade que une afeto, capacidade técnica e principalmente muita fé, cada um no seu credo, que tivemos a graça de atravessar esse período tão difícil que foi a pandemia da Covid-19. Eu vivi, senhores e senhoras vereadores, vivi junto com esses companheiros e companheiras de trabalho dias de incerteza. O medo bateu a nossa porta, mas nos mantivemos aguerridos a todo instante. E graças a Deus, não perdemos nenhum companheiro de trabalho. Preciso fazer justiça e deixar meu reconhecimento público a todos os colaboradores do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. E partindo para uma análise de futuro, já estamos começando a plantar as sementes. Está em curso, nesse momento, em nossa unidade, um projeto superimportante do Ministério da Saúde, que é o projeto Lean nas Emergências. Esse projeto visa resolver um problema muito grave no mundo, nas emergências do mundo, que é o problema da superlotação. Então, esse projeto, ele traz ferramentas superinteressantes para a gente otimizar fluxos, diminuir desperdícios, para que a gente consiga otimizar os nossos recursos e conseguir resolver, ou pelo menos mitigar, diminuir bastante, essa questão da superlotação, das emergências. Esse é um projeto exitoso, já em mais de 200 unidades hospitalares no Brasil. E por determinação do nosso presidente, do Instituto Fernando Filgueira, o senhor Marco Antônio Andrade, estamos também ampliando as relações com as instituições de ensino, buscando novos credenciamentos de residência médica, porque entendemos que o hospital regional tem o compromisso que o vereador falou aqui agora há pouco, vereador Delos, temos essa responsabilidade e o compromisso legal com relação ao ensino. Portanto, iremos continuar ampliando esses credenciamentos e ampliando as estruturas de ensino no hospital. E quanto a mim, meus amigos, eu tenho a dizer que eu sou um abençoado por Deus. Pela família que eu tenho, pais extraordinários, muito obrigado pela menção a meu querido pai, pela esposa e filhos abençoados, eu dedico cada minuto da minha vida à minha profissão, por entender que eu não sou digno dela. Para mim, ser médico é um instrumento divino e eu peço a Deus todos os dias que me proteja da minha vaidade, para que eu nunca confunda que eu sou um instrumento dele, mas eu não sou ele. Agradeço por poder viver e participar desse momento histórico, e eu me sinto muito feliz nesse momento quando eu pude ouvir os depoimentos e a história sendo contada aqui. Fico muito feliz por saber que um dia eu poderei contar que fiz parte de um pedacinho dessa história também. E Madre Teresa de Calcutá um dia revelou que nós não podemos deixar um amigo melhor do que encontramos. E é dessa forma que eu vivo o meu dia a dia da diretoria do Hospital Regional. Por fim, eu preciso agradecer, agradecer a essa casa por essa honraria, preciso agradecer ao Instituto Fernando Filgueiras por cuidar por cuidar tão bem desse hospital, agradecer ao Governo do Estado da Bahia, ao Governador Jerônimo Rodrigues pelo investimento que está fazendo aqui nessa região do Recôncavo. Quero agradecer a todos vocês por essa gentileza tão grande comigo e com a minha família. Quero deixar claro a grande responsabilidade que pesa sobre os meus ombros a partir desse momento e eu lutarei ainda mais para honrar esse título que me foi conferido. E por fim, eu quero fazer um agradecimento muito especial aos meus amigos e amigas que lutam diariamente comigo lado a lado prestando serviço de saúde digno à nossa população. Um grande abraço a todos, vida longa ao Hospital Regional e a Santo Antônio de Jesus. Muito obrigado.